Estamos por fase de finalização já a negociação da compra do Swansea da Inglaterra. Então se nossa empresa é uma empresa idônea para tramitar a compra de um clube que está na segunda divisão da Inglaterra, como é que nós não seríamos idôneos para transitar a compra de uma SAF no Brasil? Ok? Então acho que isso é uma questão já passada, não tem grande valor esse tipo de informação que eles tentam levar para o torcedor. O problema todo é que já é vexatoriamente notório toda a conduta dos dirigentes do futebol do Pará. Toda vez que eles têm algo que os deixem desconfortáveis, eles manipulam a Seu Bel Prazer e enganam o torcedor paraense. Nada mais do que o que a gente buscou, nada mais é do que expor essa verdade. E a gente está aqui colocando, se colocando à disposição para esclarecer os fatos em função de colocações que os próprios dirigentes levaram à tona. Ou eles acharam que no mundo de hoje, ou eles acharam que no mundo de hoje, com toda a tecnologia de mídias sociais, eles iriam falar o que bem entendem e não iriam escutar o que não gostariam? Em hipótese alguma. Hoje, aquilo que se fala é obrigatoriamente necessário que se consiga manter aquilo que se fala. Então, se a pessoa fala alguma questão, vamos dizer assim, leviana, que foi levantada contra a minha pessoa e contra a minha empresa, ela precisa bancar aquilo que fala. Porque senão ela vai escutar, ela vai ser exposta de maneira que não vai agradar, obviamente. A gente vai escutar, ela 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 vai escutar. Obrigado.